Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, não vai dar tempo de treinar na pista, né? Então, opa, nem turnar, eu vou mexer aqui na questão do combustível aqui, eu acho que já vai dar pra dar duas voltas, então eu vou colocar aqui duas voltas, né? Porque, vai meu filho, duas voltas aí, mole, pneu mole, cada volta aqui eu acho que é mais de um minuto, né? Bora. Se esse combustível aqui não der pra fazer essa volta, ferrou. Beleza, LG, bora. Nossa, tá bonito, velho. Esse jogo no 4K, no Ultra, deve estar muito legal. Vamos lá. Essa pista aqui, o LG quase vence a corrida, mas uma estratégia de troca de pneu acabou prejudicando a corrida do nosso querido amigo LG Games. Só um minutinho já, já eu respondo, gente. Não, nos consoles o jogo tá rodando liso, agora no PC, no PC tá terrível, viu? Eu vi que o Dom John Song ficou chateado com o jogo, principalmente a questão de upar os carros e tal. Muita gente torceu o nariz com isso, mas eu sinceramente, eu tô satisfeito com o que eu estou vendo. Porque isso vai fazer com o que a campanha do jogo seja algo pra realmente descobrir os carros. A única coisa que eu fiquei chateado nesse jogo é que, mano, tá muito mal otimizado pra PC. Não, tá zero combustível, cara. Ah, eu não acredito, mano. Ah, eu passei da linha de chegada, tô em primeiro lugar. Ah, vixi! Ah, ai! Ai! Caraca, mano! WTF, ué? Você não viu, não? Hum, olha que cagada! Boa noite, Gerson. Vamos lá, gente, que cagada, cara. Fiz poliposition. Fiz poliposition. Quero nem saber. Meu, amiga, é bem... Ó, gente, cuidado. Isso, garoto, vamos lá. Mano, eu tô fazendo o vídeo de configuração de tunagem e tipo assim, velho, eu não postei vídeo no canal porque, mano, só a primeira parte da introdução até falar dos pneus, tal, que eu quero deixar bem certinho, deu uns oito minutos. Meu Deus. Eu quero fazer bem explicadinho pra quem tá começando pra quem tá começando, não tiver muita dúvida. Segura, vai, pão. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo a estratégia aqui. E tomar cuidado que aquele poche ali, ele pode me passar na reta, hein? Aqui o vácuo é forte pra caramba. Vamos lá, vamos lá. Cuidado. Mano, às vezes colocar, por exemplo, eu coloquei combustível pra nove voltas. Às vezes colocar combustível pra quatro voltas e entrar no box e aumentar a quantidade de combustível, eu acho que pode ter uma certa vantagem, né? Por causa do peso do carro. Aqui até isso influencia. Tô vendo que o poche tá vindo até de lado nas curvas pra tentar me buscar. Vamos tentar ir pra frente. A atualização da NVIDIA que teve hoje, o jogo nem apareceu no painel da NVIDIA, mano. Eu não percebi muita coisa nessa atualização da NVIDIA, não, viu? Não me surpreendeu também que eu não esperava que ia ficar. Nossa, agora eu posso colocar aqui 4K no Ultra, né? Meu amigo, o Chris Eczak, esse pessoal é muito artista, né? Esse pessoal aí que faz os bagulhos lá pra vender o jogo, esse povo é artista, mano. O poche diminuiu a diferença, hein? O pochezão diminuiu a diferença, ó. Concentração total aí, porque... Se o bicho... Se ele pegar o vaca, ele vai embora. Se ele pegar o vaca, ele vai embora. Tá compartilhado esse carro aqui, mano. Ah, vamos lá. Tem que ficar de olho no combustível. Ficar de olho no combustível, tomar cuidado com o Undercut. Porque aqui o Undercut é... Eu já passei Henrique, já passei Breno. E eu já me lasquei com o Undercut. Vamos lá, vamos lá. Olha o poche na reta, ó. Tá quase um segundo de distância de mim. Tá caindo o Calpa 7 na reta. Talvez a dificuldade dele é na curva, ou nenhuma. Tô achando que ele errou no Qualy. Tô achando que ele errou no Qualy. E ele vai me passar agora. Agora vai, pão. Ih, lasqueira. Agora o bicho vem, agora o bicho vem. Tomou meio segundo de punição nesse toque aí. Eu sabia que ele ia mergulhar. Bora lá, bora lá. Vai, pão. Vê se a gente consegue andar mais rápido. Nossa, essa curva aqui eu fui muito lento. Deixa eu ver como é que tá o pneu, velho. Deixa eu ver aqui. 34%. Vamos embora, vamos embora. Olha o bichão. Chega a sal de lado ali, velho. Chega a sal de lado. Aquela curvinha ali é zica, cara. Essa curva aqui é de terceira. Não posso errar aqui, velho. Essa curva ali, ela é full terceira. Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Vamos embora. Recomendado combustível para oito voltas, sendo que falta o quê? Quatro voltas para o final. Olha, o menino ali não... O Henrique não foi. Ele colocou pneu duro? Boa noite. Opa. Essa pista que cai a lame, ela é muito top, cara. Disseram que essa pista aqui, ela é antiga, né? Dizem que o traçado dela é o mesmo traçado das antigas. É um traçado muito top. Muito obrigado aí, meu querido. Quem foi? Que tripa é isso? Muito obrigado aí. Dá. É o Lyra? Muito obrigado. 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 Mano, será que o pessoal não vai parar isso? Será que o pessoal não vai parar, não? Meu pai do céu. Zebrinha aqui, atenção. Esse Henrique não quer parar, não. O que é esse menino aqui, né? Henrique, não. Será que colocou pneu duro? É o senso. É o senso. É o senso. O pneu ruim é paia, né, velho? O pneu ruim é paia, mano. O carro não para. Ah, o corvetão antigo tem aqui, né? Alguém testou ele? Mano, a zebrinha aqui escorrega, hein? Cai a lame com zebra traiçoeira. Que isso, cai a lame? Essa tonagem aqui tá boa, cara, porque virou um tempinho legal. Só que eu vi o pessoal virando um tempo lá em Hakone. Nossa, 14, 13, né? Ai, minha, essa é besta. Essa príncia é besteira. E o Dom Jonsung, que identificou uns três carros bugados lá no jogo. O que eu vi é o Bugatti Divo. Dá pra colocar na classe B. O Bugatti Chiron, classe B, velho. Ai, ai. Pira. Com certeza eles vão ter que arrumar isso aí, né? Igual o Horizon arrumou com aquele carro elétrico que você colocava a transmissão de drift. Ele ia pra classe A. Bengar todo mundo. Aquele carro feio pra caramba. Rapaz, eu tô com uma vantagem boa, hein? Eu vou tentar manter essa vantagem que eu tô aqui. Porque talvez no final da corrida o pneu vai pra Disney, né? Eu tô sentindo umas quedinhas de framing, tá? Essa atualização da NVID aí, né? Cansada. Pois é, cara. Tem uns carros bugados no jogo. Tem carro bugado. Oh, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem como colocar macro no console? Eu tô com uma ideia aqui. É macro, tipo assim... É que nem no computador, que aperta um botão... Do teclado e tal. Acho que não tem não, né? Pra deixar automático. Acho que não tem como fazer isso não. Porque eu vou verificar depois, mas eu identifiquei. Não, eu achei... Não, eu não tenho console, não. Eu queria saber por quê. É... Eu vou fazer um teste depois. Mano de Deus. Pensa no calor que tá fazendo. Rapaz, por que que eu consegui abrir 8.6 segundos de vantagem do Henrique? Eu tô sem entender até agora. Ó, o Bruno vem, não tá na sala. Eu tô vendo agora. Brabão. Abriu 8.8 agora. É pra esses meninos tá grudado. Próxima volta já é a última. O pneu tá com 40% de desgaste. Vai dar conta de até o final. Estratégia foi boa. Que usando hack? Da hora demais essa pista, moço. Tem que tomar cuidado com a questão do combustível, velho. No Qualify, eu quase me lasque, hein. Meu amigo. É... Ele ativa tipo o modo replay, né. Aí o... O carro ainda continua andando. Aí ele andou, registrou a volta e eu fiquei em primeiro ainda. Aí é cagada. Aí é cagada. Agora é a última volta, né. Olha lá, o Henrique... 9.3 de vantagem. Ah... Eu usei macro pra deletar um monte de... Praticamente pra deletar todos os contatos que eu tinha do Xbox. Foi no ano passado que eu fiz isso. Acho que foi ano passado eu retrasado. Porque eu tinha muita gente adicionada. E os que queriam jogar comigo, não tinha como adicionar. Porque eu tinha passado de 12 mil pessoas. Aí eu comecei de novo a adicionar só a galera que joga comigo. Porque tinha um monte de gente adicionada. Ninguém... Eu chamava e ninguém vinha jogar. Aí eu... Pra que que eu quero o povo aqui só pra falar que tem amigo? Adicionado? Nossa, é uma bomba com a aricada. Pegou, velho. Essa Ferrari só tem reta. Essa Ferrari aí é só pra encher linguiça. Essa Ferrari aí... E aqueles carros australianos que estão nessa categoria aqui. Só pra encher linguiça. É só pra encher linguiça. Terminamos a corrida aqui em Kayalami, meus queridos Ó o Êxodo, ó o Êxodo O Êxodo tá na sala Pra começar a campanha, eu acho que o melhor carrinho é o Honda Civic Mas tem gente que gosta mais do Subaru Tipo assim Depois você chegou no nível, eu acho que o nível 12 Já libera a transmissão de corrida, aí já fica top Antes da transmissão de corrida, nossa, é tenso, tá? É ruim Êxodo Êxodo foi embora O Brabem Êxodo foi embora Bruno Venom Acelera aí minha nobritude Acelera aí minha nobridade Aaaaaaah Acelera aí, rapaz Só tem reta essa bomba aí, ué Só tem reta, ó O carrinho é bom de reta, velho Não é eu não, Bruno Pera aí, pô É o Êxodo aqui Ele é esperto Na reta ali ele vai sumir Será que dá pra passar no vácuo? Dá não O carro é bom de reta, olha Mas segurou legal, hein Ó, o Bruno ficou lá atrás, ó Quero ver na hora que você acabar com esse pneu aí Se vai dar pra segurar Vai, pão, é bruto nas curvas, velho Esse Viper tá muito bonitão, né, velho Esse Viper tá bonitão Oxi Sujo Bora, Êxodo Bora, Êxodo No retão aqui ele passa Como é que tá aí o combustível? Combustível não O pneu já tá Meu Deus Ó, é, vem a bichona, hein Vai de fora Vai por fora Vai meter o carro na frente Vai da frente, rapaz Sai daí, rapaz Pô, que diabo você foi pegar essa Ferrari, meu irmão Bora, Bruno Segura essa bomba aí Não Não, Êxodo tá Tá forçando a barra com essa ferra dele aí Essa pista aqui não é muita reta não, velho Só tem aquela primeira parte lá Depois já Nossa, o FPS calou tudo aqui, hein Meu amigo Calou tudo, FPS E aí, Brunão E aí, Brunão Bora Vai pelo outro lado Vai pelo outro lado Vai buscar num vácuo, hein Vai buscar num vácuo E aí, Brunão A briga tá boa Esse carro sem ele não vira, não Só tem Tirar asa tudinho do carro Fica aí com esse É, é, 100% de asa na dianteira E tira tudo atrás É um estilo de É um estilo de pilotagem muito diferente Diferente, cara Tem gente que gosta, né O Vestapen mesmo Adora esse tipo de carro Eu, eu Nossa, eu sou tipo Pérez, né Eu já prefiro um carro Que tenha Grip mais na roda traseira Quer ver o pessoal me zoar? Fox, nessa volta O carro já ficou uma bosta De pneu Não dá É, essa Ferrari só tem reta, cara Talvez essa Ferrari Vai tancar lá em Le Mans, né Quando aparecer Le Mans Nessa categoria Alguém saiu na minha frente Tá errado Ai, é sacanagem Tchau 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 Fuuu Fuuu Friday Fuuu Fech Fuuu cabal Urgul Fuuu 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 O que é, Bruno? Vamos ver se não consegue buscar a ferra agora, né? Do Exobus. Menino! Ah, tá. O cara tava no box. Porque eu tava em terceiro. Obrigado quem tá seguindo. Fez igual o Hamilton no Russell? Vamos embora. Acontece. É de corrida. Acontece. 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 Tá anoitecendo, parece, né? Agora, ele vai me passar ali. Eu acho que ele me passa, mas depois a linha de chegada. Eu acho que ele me passa depois da linha de chegada. Ou antes, né? Deixa eu ver. Depois. Ele deve ter visto aquele retão e cresceu o olho naquele retão, né? Achando que a pista só tem reta. Esse aqui é brabo na escurra, mano. Sem penalidade. Toque de corrida. Ah! Olha os caras. Toque de corrida. Surpreendi o cara. Surpreendi o zagueiro. Fala aí, Felipe. O cara não entendeu nada. Ah, é por fora? Ai. Tem gripe, filho. Nós temos gripe. Tá, não. Olha o clima mudando. Olha o clima mudando. Tá, não. Tá pra esse pneu aqui, meu irmão. Bora, né? Tem que ir com ele agora. Tá. Quem quiser testar depois o Viper, gente, tá compartilhado. Aqui no jogo tem um sistema muito top, velho. É autosave. Quando você faz alguma configuração no carro, ela salva no carro automaticamente. Achei muito top. Mano, o pneu já era, tá? Mas o carro é bom de manobra, então dá pra gente segurar mais uma volta. Olha, os dois pneus da frente já eram. Rota final. Rota final. A pista deve estar com o jogo agora. Boa noite, só um minuto que eu respondo. O jogo agora tem um sistema, né, de pista e a porcentagem de borracha na pista, cara. Tipo assim, essa corrida aqui tem nove voltas. Mais ou menos na volta quatro, volta cinco, a pista tá cheia de borracha. Aí o carro tem mais gripe, velho. Olha que louco. Aí tem um aumento aqui com o carro... Pera aí, eu acho que eu senti uma vibração de combustível, hein? Tem dois por cento ainda, tem que acelerar pouco agora. Só um minutinho que já eu respondo. Esse vaipão aqui tá bom, só falta skill do piloto. Tem que ir na banguela, olha, anoiteceu, mano. Que louco. Louco, louco esse jogo. Deixa eu ver, galera. Mais alguém tá com algum bug no jogo de salvar? Você tá com um bug no jogo pra salvar ele? Cara, o Assunção tá com esse mesmo problema. Ele completa o campeonato, reinicia o jogo e não salva. Tem que entrar em contato com o suporte do Forza. É só colocar no Google. Suporte Forza Motorsport. Aí você vai no site e abre um ticket de reclamação. Se tiver como printar alguma coisa, você completando e depois não aparecendo nada. Tchau. Tchau. Obrigado.